E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, nesse estudo do Sexo e Destino e no programa passado, nós vimos o trabalho coletivo. Oito companheiros no plano espiritual se organizando para ajudar a Dona Beatriz. A partir de uma primeira tentativa, que foi feita por duas semanas, e alguns companheiros que também acompanham o programa Conversando sobre a Mediunidade, na semana passada, nós conversamos sobre essa questão de receituar e orientação espiritual. Porque, muitas vezes, por a nossa fala, o nosso trato, ser com os espíritos, a gente acha que as coisas são mágicas. E tem que resolver, e tem que dar certo daquele jeito, e se não der, tem o problema. Olha aqui, meus amigos, no livro Sexo e Destino, nós temos o Félix, que é um mentor. Um mentor de qualidade, um mentor que a gente vê o trabalho dele, a área de atuação, a respeitabilidade que ele possui no plano espiritual, então alguém com muita condição. Vimos também a atuação dele junto à questão do Cláudio, junto à questão da vida dele, junto à questão de Marina, Marita, todo mundo sendo muito bem assistido com uma precisão muito grande. Agora, olha que coisa interessante, justamente com Dona Beatriz, que é a companheira que, no nosso entender, na nossa visão material, seria aquela que daria menos trabalho, em que as coisas ocorreriam da forma mais tranquila. Justamente ela, é que fica, enlouquece, ela demencia, quando ela vê a sua casa toda desorganizada, aquela complicação toda. Justamente com ela, duas semanas de tratamento do plano espiritual, não atingir o efeito desejado, e aí a equipe se reúne para uma avaliação, e eles vão fazer uma regressão de memória, mas com cuidado para não ir tão distante, tão recuado. Então, estamos vendo, irmãos, como é trabalho em equipe. Eu sempre me lembro muito do nosso querido Altivo Panfiro, é o presidente fundador lá do Leão Deni, é um dos fundadores, e ele sempre falava, né, assim, mediunidade na retrativa em três por quatro. E a gente plagia o nosso querido Altivo, quando a gente fala pessoa, não é retrativo em três por quatro. Aquilo que dá certo para um, não dará certo para outro, né, porque o nosso funcionamento é diferenciado. E o que é que vai caracterizar o funcionamento do espírito? O que vai caracterizar o funcionamento é, como é que esse, com esse meu presente, quais experiências que eu tenho no presente, eu consigo mexer no meu arquivo, eu consigo trabalhar aquilo que eu já possuo dentro de mim. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, sabe, meus irmãos? A essas situações, às vezes, mágicas, que muitas vezes é uma busca de menos trabalho. É uma busca de colocar no outro um aprendizado que nos compete. Com certeza, temos nossas dores, temos nossas dificuldades, e também temos nossas conquistas, nossas alegrias. Temos ajuda, com certeza temos os benfeitores espirituais que nos auxiliam muito. Mas a vida é nossa. A dádiva da vida é nossa. E os companheiros são do jeito que eles são também. Então, a gente tem que estar muito atento a isso para não entrarmos em precipitações, em decepções, em julgamentos, criando dificuldade para nós mesmos. E aí, nesse momento em que há a decisão para esse processo, né, dessa regressão cuidadosa, porque não interessa ali a saúde mental dela ir muito além. Félix, assim, circunspecto, assim, bem pensativo, Neves, sob nervosismo, os médicos dirigentes e nós outros em expectação. Então, aqui a gente tem duas situações. Olha só. Félix, circunspecto, por quê? O peito estava parado, procurando ter uma resolução diante daquele fato que era inesperado. Neves, sob nervosismo. E aí vamos lembrar aqueles estudos que nós temos no livro dos Espíritos, sobre os Espíritos familiares. quando falam na intervenção dos Espíritos na vida corporal, aí temos anjos da guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E aí fala que o familiar é o amigo da família. E é interessante que não tem muito tempo, o programa gravado, estamos gravando hoje, aqui na terça-feira, na segunda-feira, desculpa, 29 de julho. E no sábado, no dia 27 de julho, na reunião pública lá do Centro Espírita Leão Deni, nós tivemos a mensagem de Altivo. E Altivo conversava um pouco com a gente acerca da intervenção, o que era um benfeitor espiritual. Era a expressão. E ele, em um determinado momento, ele fala do benfeitor, esse bom espírito que nos estimula para o bem, que conhece um tanto do nosso projeto. Mas ele falou uma coisa interessante sobre os familiares. O familiar, ele não é necessariamente superior, é alguém que gosta da gente. Em alguns momentos, até aqui ao longo desse estudo dessa série de André Luiz, a nossa Berenice, ela falou um tanto sobre isso, que às vezes eu falo assim, mas minha mãe era tão boa, minha avó era tão boa. falando sobre o familiar. E aí eu tenho que pensar bom em que aspecto? Porque às vezes eu acho que a pessoa boa é aquela que faz a minha vontade, é aquela que cumpre os meus caprichos, que me faz denguinho, e eu acho muito bom. Mas será que isso aí será realmente louvável para a minha economia espiritual? Eu tenho que pensar sobre isso. Então, muitas vezes, o espírito familiar, nessa mensagem que o Otivo deu, foi assim, muito pontual sobre isso. Ele fica com a mesma aflição com a que é a gente. E às vezes até tomaria uma atitude que não seria aquela de acordo com os padrões que a gente já está procurando buscar. Já que ele está na mesma angústia, já que ele entra naquela faixa de aflição. E aí a gente está aqui vendo Neves, que é o pai de Beatriz, ele está sob nervosismo. Então, olha só, Félix, que aumentou, está circunspecto. Por quê? Ele está pensando que resolução tomar numa situação assim tão séria que é da dona Beatriz. Mas o pai, o que foi pai enquanto estava encarnado, ele está sob nervosismo. Ele está numa postura material, humana, de pai, né? Mesmo estando no plano espiritual, mesmo fazendo parte da equipe do Ministério do Auxílio, mas olha como é que a gente é. A gente é assim mesmo, né? Às vezes, a gente receita para o outro. Por isso é que tem que ter o testemunho. O testemunho é aquele momento em que a receita que eu dou para o outro, eu estou validando que vai servir para mim. Esse é o testemunho. E não é o testemunho por maldade, não. É até que ponto para eu validar, para eu ver até que ponto aquele conhecimento, aquela resolução, ela está dentro da minha alma. Porque, às vezes, a coisa está só de uma forma teórica. E aí vem as dores, vem as dificuldades, vem os desafios, para a gente perceber como é que a gente está caminhando, como é que está a nossa vida. e aí começa a iniciar a experiência. A experiência de quê? Desse trabalho de regressão de memória. Então, vamos prestar assim atenção, porque aqui a gente vai ver as vidas, o que é a vida, como é que o passado pode reagir sobre nós. Vamos lá. Iniciada a experiência, Beatriz, denotando voz e maneiras diversas das que lhe eram habituais, revelou-se num ponto indeterminado de existência anterior, reclamando contra uma certa brite castanheira, mulher a qual imputava os infortunios que lhe devastavam a alma. Pelas considerações amargas, via-se que o analista esbarrara com expressivo foco de exacerbação, facultando-lhe fácil penetração dos domínios recônditos da mente. Então, no momento que é feita a regressão, é colocado o primeiro ponto de conflito. E qual é o primeiro ponto de conflito? É uma certa criatura chamada brite castanheira e ela jogava todas as dores que estavam na alma dela a essa mulher. Prevalecendo-se disso, o médico indicou onde conhecer era brites, em que época e em que circunstâncias. Beatriz, sempre em sono provocado, replicou que para isso precisaria lembrar a juventude e, devidamente estimulada, elucitou que nasceram no Rio em 1792 e se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que lhe adivinhara do homem com quem se consorciarem segundo as núpcias. informou haver nascido na rua de Mata Cavalos, numa casa singela em que viver a descuidosa meninice. Em 1810, porém, modificaram a ser o destino. Casaram com um rapaz português de nome Domingo de Aguiar e Silva, que se demorava no Brasil em serviço do duque de Cannaval na cor de D. João VI. Dessa união tiveram filhinho que receberam o nome de Álvaro em 1812. O marido, no entanto, desencarnara prematuramente no caminho do Boqueirão da Glória, quando se responsabilizava pela condução de alguns cavalos bravos adquiridos para as costeiras reais. Referiu-se com gratidão às manifestações de estima com que se vira brindada por personalidades influentes da época e as promessas articuladas em favor do pequenino que ficará órfão. Então, ela está contando algo que aconteceu na época de D. João VI e com toda a clareza que estava na sua mente porque a experiência, meus amigos, não está no lado de fora, está dentro da gente. Viúva, aos 22 anos de idade, foi requestada por rico-ourives que montaram estabelecimento na rua direita. Justiniano da Fonseca Teles, moço mais velha que ela aceitou apenas três anos, quer dizer, esse Justiniano era moço mais velho que ela apenas três anos, cuja proposta de casamento ela aceitou. Alegrara-se por verificar entre enteado e padrasto em abençoada camarada, quer dizer, o filhinho do outro casamento. E o padrasto se dava muito bem e isso era uma alegria para ela. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente e como não possuía filho do segundo matrimônio, a criança se levantara entre ela e o esposo por laço de luz e amor. Ainda assim, aos 15 anos de idade, em 1827, o menino embarcaria no rumo da Europa sob o patrocínio de fidalgos amigos do pai, tendo realizado estudos brilhantes em Lisboa e Paris. A magnetizada, quer dizer, a dona Beatriz, narrava sucessos da época, exteriorizando impressões acerca de pessoas, coisas, realizações e ocorrências, qual se trouxesse a imaginação recheada de crônicas vivas. Confidenciou que o filho regressar em 1834. Para ela existiriano, a casa transformara-se de novo num mar de rosas. Até que certa noite. E aí é interessante quando se fala em detalhes, porque isso é bem próprio da alma feminina. A gente, quando conta alguma coisa, a gente não tem a síntese dos homens, a gente conta com os detalhes mesmo. Então, fica gravado esses detalhes e ela consegue relatar tudo que nesse momento é bom. diante da reticência, quer dizer, até que certa noite, o irmão Félix, visivelmente comovido, solicitou que o serviço de análise se detivesse nas possíveis recordações da noite mencionada. O orientador da pesquisa atendeu. O orientador da pesquisa, vocês lembram? Era o irmão Regis, que era aquele psiquiatra. Então, ele atendeu. Beatriz esfranziu a testa, patenteando o sofrimento de quem esbarrava numa ferida na próprio corpo, sem meio de estirpá-la e responder descontente. Devo explicar que Brites era casada com Teodoro Gastanheira, rico negociante que morava na rua da Valinha. Ambos moços com uma filha única, Virgínia, pequenota de 11 anos. Embora tivesse ultrapassado os 40, junto de Brites que ainda não alcançaram os 30, queríamos intensamente, enquanto que nossos maridos nos copiavam afeição com a mesma diferença de idade. Eles unidos pelos negócios e nós pelos sonhos caseiros. E aí continua Dona Beatriz. Na noite que comecei a mencionar, meu esposo e eu apresentávamos Álvaro à sociedade no sarau do comendador João Batista Moreira na Pedreira da Glória. Senti horríveis pressentimentos quando Álvaro e Brites se cumprimentaram, parando estáticos de olhos um no outro para ouvir as sonatinas. Sonatinas eram canções naquele sarau. Inutilmente inventei motivos para retirar-nos cedo. Voltamos tarde com o rapaz devaneando. Supunha impossível que ela fosse casada e mãe de uma filha. Pareceram-lhe sempre menina de salão na graça de que se enfeitava. Fiz quanto pude para evitar o desastre, mas o destino... Ambos tomados de paixão recíproca iniciaram-se em passeios. Volta pelo Mangrulho e brincadeiras na praia de Botafogo. Excursores de Caleça para a fazenda do Capão. Passeio para lá na Buda da Tijuca. Isso tudo acontecia pacificamente até que Teodoro os descobriu juntos no quarto do Hotel Faru. Escandalizado, o marido desinteressou-se da mulher embora não se retirasse do lar por amor à filha. Mas mesmo nessa posição cortejou a menina Mariana de Castro a que chamavam Naninha. jovem de bons costumes que residia com os pais na rua do cano. Brites longe de se magoar até mesmo facilitou o quanto pôde a ligação para ver-se livre. Naninha acabou cedendo as escondidas mas enxertou dois filhos do comerciante nas portas da misericórdia como é do conhecimento público. Aí nesse momento a senhora Torres entrou numa crise de lágrimas e seguiu contando que o filho depois de quatro anos se enjoou da Brites e só então comunicou à família que deixaram uma prometida em Lisboa. Anseava voltar mas receava que a mãe se despenhasse no suicídio. Depois de muitas negadas em vão para retirar-se arquitetou um plano maquiavélico de que resultara para ela mãe amorosa a infelicidade irremediável. Percebendo a pouco e pouco a fraqueza de Brites pelas joias insinuou ao padrasto que ela ansiava possuir a dedicação fantasiando recado e armando embustes. Justiniano vencido pelas sugestões do enteado pôs-se em ação conseguindo impressionar Brites com presentes raros até que no primeiro encontro forjado pelo próprio Álvaro interferiu ele na cena assumindo o papel de companheiro ultrajado afastando-se enfim para Portugal deixando várias tragédias em andamento. O golpe infundira na senhora castanheira uma nova personalidade converter-se em pavorosa mulher calculista cruel nunca mais se livrira um gesto de piedade transformar a Justiniano num homem de sexualidade pervertida extorquindo-lhe dinheiro e mais dinheiro até o ponto de entregá-lhe a própria filha Virgínia que atravessava os 15 de idade vendendo-a ao amante homem já velho para senhoriar terras e averes ainda assim não contente com os próprios desvarios desencaminhava as moças de nobre formação atirando-as no prostíbulo estimulava infidelidade vícios dos crimes abortos então vamos perceber gente que nesse momento a criatura está totalmente desnorteada totalmente perdida Virgínia com quem Justiniano passaram a viver em definitivo abandonando a esposa transfiguraram-se em ponto de discórdia entre o senhor de Fonseca Teles e Teodoro Castanheira que se atormentaram mutuamente em 11 anos de conflitos inúteis até que o marido de Dona Brites então vivendo maritalmente com Nalinha de Castro desde muito aparecerá morto apunhaladas na rua da cadeia atribuindo-se o homicídio a escravos foragidos Nalinha porém não ignorava que Justiniano foi o mandante e tramou de esforço uniu-se a outro homem em cujo espírito insuflou despeito e ódio contra o olivo da rua direita e os dois então morando no recanto da praia de Botafogo planejaram assassiná-lo num suposto acidente Justiniano já idoso e enfermo adquiriram o hábito da visita domingueira a bica da rainha no corme velho quando regressava de uma dessas jornadas à noitinha guiando a carrocinha em que se fazia conduzir Naninha e o companheiro oculto na sombra crivaram o cavalo de pedra revestida de farpa depois de escolher o local que favorecesse o desastre o animal desembestado arrojou-se ladeira abaixo rebentando freios e arremessando o velho do cimo de um barranco sobre um monte de lajes que se empilhava embaixo onde Justiniano encontrar a morte quase que instantânea e dona Beatriz rematou lacrimosa ah meu Deus tudo por nada porque Álvaro de retorno a Portugal achou a prometida casada com outro por imposição dos pais regressando mais tarde ao Brasil onde acabou na condição de professor solteirão ah meu filho meu filho por que te fizeste o autor de cantas calamidades nesse momento das revelações o irmão Félix solicitou do cientista um intervalo para explicações antes de se retirar a doente foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe de arquivo a certidão da saída de Beatriz já que se ausentara dali mesmo quase cinquenta anos antes para a reencarnação no Rio o interpelado atento ao caso e exame trouxera consigo a cicha de dona Beatriz Neves Torres então aqui a gente está vendo um passado um passado recente e aí com certeza nesse momento o nosso Félix vai começar a fazer relações desse passado para a questão atual porque gente o objetivo não é uma curiosidade o grande objetivo aqui é a gente entender essa situação crítica a gente não a gente e a dona Beatriz porque se a dona Beatriz na verdade não houvesse se desequilibrado não haveria necessidade desse passado vamos lembrar em nosso lar em que Narcisa só teve acesso há 300 anos porque a gente não haveria necessidade e talvez não aguentaria mais então a gente começa a pensar que esse passado ele só é importante na verdade se a gente ter um pleno conhecimento em função da nossa rebeldia a rebeldia é entender que Deus é justo e Deus é pai a rebeldia que a gente tem que entender que a gente é amado e às vezes a contrariedade que eu entro porque as coisas não acontecem do meu jeito então aqui foi feito esse trabalho todo necessário com a dona Beatriz já que ela tem méritos já que ela está acolhida já que ela está amparada para que ela retorne o que ao seu próprio prumo para que ela continue o que a viver como espírito para que ela comece a perceber e assim a se abrigar em todo aquele bem que ela sempre acreditou em todas as suas obras de generosidade é necessário equilíbrio então que no dia de hoje fique bem claro para nós a necessidade do nosso equilíbrio a necessidade da nossa fé na certeza de que Deus vai sempre melhor muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz